Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Santinoni e nesse vídeo vou falar sobre as ferramentas básicas de seleção que existem no Photoshop. Entre elas, vou demonstrar como usar a ferramenta letreiro retangular e a elíptico, também as ferramentas de laço, laço poligonal, laço magnético, seleção rápida e varinha mágica. Lembrando que esse vídeo é para iniciantes. Então, se você já usa o Photoshop, provavelmente conhece as ferramentas. Ou, se não, conhece, assista esse vídeo que você vai aprender a dominar as ferramentas de seleção básicas do Photoshop. Neste tutorial, eu vou utilizar essas seis imagens que estão disponíveis para download na descrição do vídeo, ok? Para iniciar, vamos pegar a imagem 01, né? É só clicar nela e arrastar para dentro do Photoshop. E aqui, a gente vai aprender a primeira ferramenta, que é a ferramenta letreiro retangular. Ela serve para fazer seleções retangulares. Observe que aqui em cima nós temos algumas opções que é basicamente todas as ferramentas de seleção. Nesta primeira aqui, você pode fazer uma seleção e sempre que você fazer uma nova seleção, ele vai apagar a anterior. Já nesta outra aqui, ele vai somar com a seleção já existente. Se eu fizer uma nova seleção aqui, observem que ele vai somar com a seleção que já existia. E esta outra aqui, ela remove. Então, eu posso ir clicando aqui e removendo parte da seleção que eu não quero. Isso é muito importante, pois quando você está fazendo uma seleção muito grande, vai ter momentos que você vai ter que corrigir. Você não vai poder começar do zero. Então, você vai lá e adiciona partes onde você acha que ficou faltando e remove onde pode ter errado. Esta outra aqui, ela faz uma junção. Ela mantém apenas a parte selecionada da seleção existente com a nova que você vai fazer. Por exemplo, aqui. Ela vai manter apenas esta parte central aqui, que pegou as duas seleções. Ok? Bom, estilo. Aqui, no caso, nós estamos usando o normal, que ele te dá a liberdade de redimensionar de acordo com a sua necessidade. Ou você pode também escolher a proporção fixa, que você vai determinar qual é o tamanho aqui. No caso, um para um, ele vai ficar quadrado. Ou se você fizer um para três, ele vai ficar retangular. E tem também o tamanho fixo. Este tamanho fixo, você determina o tamanho aqui. No caso, já está 600x400. Eu dou um clique e ele já vai fazer o quadrado com as medidas que a gente já tinha colocado aqui. Ok? Bom, vamos voltar aqui para o normal, nesse primeiro quadradinho mesmo. E aqui, nesse caso, eu vou fazer uma seleção de uma dessas janelas para tampar esse buraco. Ok? Então, vamos fazer a seleção aqui. E agora, certifica-se de que a camada está selecionada. Dá um Ctrl J. Com o Ctrl J, eu criei uma camada nova apenas com a parte da seleção. Se eu ocultar a camada de baixo, vai ficar apenas a minha seleção na camada de cima. Vamos voltar à visualização aqui. E apertando a tecla V, ou então, clicando aqui nesse ícone de mover, você vai clicar sobre o objeto que nós fizemos o recorte. E segurando, você vai mover para cima do que está faltando a janela. Pronto. Viu que a gente fez uma montagem rapidinho, né? Muito simples. Agora, vamos falar um pouco sobre a ferramenta letreiro elíptico. Para isso, vamos pegar essa imagem aqui. Colocá-la aqui do lado. E para a gente fazer a seleção, essa parte redonda, nós precisamos achar um ponto que seria a junção da parte superior com o lado esquerdo do nosso objeto, né? E para fazer isso, a gente pode usar as guias, as linhas guias, para nos auxiliar, tá? Para isso, você vai necessitar que esteja com a régua habilitada. Se não tiver, você aperta Ctrl R aí no seu teclado. Você pode habilitar e desabilitar. Com ela habilitada, você clica sobre a régua e puxa uma linha guia de cima para baixo. E na parte lateral, a mesma coisa. Você vai colocar ela aqui, onde você acha que é o limite da sua imagem. Observem que quando uma linha cruza com a outra, ele formou um pontinho aqui, ó. Então, nós vamos pegar a ferramenta, clicar e segurar aqui nesse ponto. Pode ver que aqui, nesse caso, ele está fixo, ou ele não está normal, né? Ele está com a proporção fixa. Isso até facilitou na hora de eu fazer a seleção. Proporção fixa. Pode ver que a largura, como a altura, está com a mesma medida. Então, isso facilitou muito, né? Para fazer a seleção. Aqui também eu posso dar um Ctrl J. Ele criou uma nova camada, com apenas a parte selecionada. Vou ocultar de baixo. E aqui está a nossa imagem que nós recortamos, ok? Tiramos o fundo. No caso, agora vamos falar um pouco sobre os laços. Começando pelo ferramenta laço, que é essa primeira. E para isso, a gente vai pegar a terceira imagem. Jogar aqui no Photoshop, do ladinho aqui. Ele vai criar uma terceira aba. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Diferente das outras, a gente vai simplesmente selecionar essa imagem aqui, o vaso com o cacto. Para remover ele da foto. Eu quero deixar apenas o fundo da foto, ok? Então, primeiramente, vamos dar um Ctrl J com essa camada selecionada. E eu fiz uma camada idêntica, porque não tinha nada selecionado aqui. E agora nós vamos fazer o seguinte. Você pode clicar em qualquer ponto da parte branca aí, próximo do cacto. Clicar e segurar e ir desenhando em volta. Não precisa ter muita precisão aqui, porque a gente não precisa selecionar o cacto em si, né? A gente só precisa circular ele em volta, porque nós vamos remover ele da foto. E para fazer essa remoção de uma maneira bem simples, a gente vai aqui no menu editar. Preencher. Onde está aqui conteúdo, certifique-se que esteja sensível ao conteúdo. Se não, você vem aqui, escolha essa opção e dá ok. Aí ele vai demorar um pouquinho, alguns segundos, porque ele está fazendo o cálculo para fazer o preenchimento. Observem que o preenchimento ficou bem bacana, ficou bem satisfatório, né? Ele removeu legal. Agora vamos ver aqui a ferramenta de laço poligonal. Para trabalhar com ela, eu vou pegar uma nova imagem, que é essa estrelinha aqui. Vamos jogar ela no Photoshop, uma nova abinha. Aqui no caso, eu quero recortar essa estrela e quero também arrumar essa ponta dessa estrela aqui. Ficou muito feio, né? Então o que nós vamos fazer? Já estamos com a ferramenta selecionada. Certifique-se aqui de estar nesse primeiro, porque ele vai fazer uma seleção nova, né? Aqui no caso, a gente pode também duplicar essa camada com o CTRL-J, ou se preferiu, você pode puxar ele aqui para essa paginazinha, que ele vai fazer uma cópia também, ok? Vamos ocultar a camada de baixo. E vamos iniciar nossa seleção clicando em um ponto. E ó, você clica, dá só um clique e move o mouse até deixar na posição que você quer. Aí você vai dando cliques. Aqui no caso, essa parte de cima aqui eu não vou fazer. Eu vou eliminar ela, logo você vai entender. Aqui eu vou dar um CTRL-J e vou também ocultar essa outra camada. Observem que a minha estrela ficou sem uma ponta, né? A gente vai corrigir isso agora. Eu vou clicar aqui em uma dessas pontas, selecionar ela. E vou dar mais um CTRL-J. Agora eu vou apertar V. E vou mover essa parte aqui para cima. E só de posicionar o mouse perto dessas pontinhas aqui, ó, ele já me dá a opção de girar. Então eu vou girar ela aqui. Observe que eu alinhei junto com a linha de baixo, né? Ok, aqui está a nossa estrelinha, já recortada. E usando apenas o laço poligonal. Vamos para a nossa próxima ferramenta, que é o laço magnético. Para isso, mais uma vez, outra imagem. Imagem número 5. Esse controle do Xbox. Já estamos com a nossa ferramenta selecionada. Vamos colocar aqui na primeira. Fazer uma seleção nova. Então aqui nós vamos clicar de algum ponto inicial. E, ó, se eu der um clique, vou arrastando ele em volta da imagem. E ele vai identificando o contraste que existe entre o fundo e o objeto. Quanto maior o contraste, mais fácil ele reconhecer essa divisão. Aqui embaixo, vocês vão ver que ele vai ficar um pouco perdido. Ó, já errou. Porque aqui já está misturando muito com o fundo, né? Olha lá, ó. Aqui ele já errou um pouquinho. Mesmo eu estando passando bem em cima da linha, ó, fiz um ponto ali. Concluí aqui a seleção. Aqui eu dou um clique para fechar. Ok, fizemos a seleção. E agora a gente pode fazer o quê? A gente pode corrigir essa parte que não ficou legal. Eu não vou utilizar ela mesmo. Eu poderia clicar aqui, né? Para adicionar. Só que como ela está tendo dificuldade de reconhecer essa parte, não vai adiantar eu usar ela. Então, vamos usar a laço poligonal dessa ferramenta aqui de adicionar. Eu vou começar aqui de baixo. Pronto. Feito isso, posso dar um CTRL J. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou ocultar aqui embaixo. E pode ver que nós tiramos o fundo do nosso controle. E agora nós vamos aprender as ferramentas de seleção rápida. Vamos pegar mais uma imagem. No caso, esse robôzinho simpático. Jogar aqui no Photoshop. Ok, já estou com todas as minhas imagens abertas. O Photoshop funciona como o esquema de abas. Se eu quiser clicar em outra imagem, eu posso. As outras que nós já fizemos. Vamos aqui na número 6. Bom, aqui no caso, eu escolhi a ferramenta de seleção rápida. Ele já está marcado aqui a opção de mais. Ou seja, ele vai fazer uma nova seleção, mas ele vai adicionando outra se necessário. Ok? No caso aqui, a minha ponta está muito grande para o meu objeto. Então, eu posso reduzir ela clicando naquela tecla do seu teclado, que é o colchetes que abre. Ok? Clica e ele vai reduzindo. Se você quiser aumentar, é aquele colchetes que fecha. Aqui, acho que está muito bom. Aqui é o seguinte. É só você clicar, segurar e ir arrastando por cima do objeto. Ele vai fazendo a seleção. Ficou faltando a orelhinha ali. Vamos reduzir bastante. E dar um clique. Ok. Viu que foi muito fácil. A seleção é muito boa para fazer esse tipo de seleção. Quando nós temos um objeto bem definido, um contraste alto com relação ao nosso fundo. E aqui eu vou fazer novamente um CTRL J. E vou pegar essa parte, vou clicar no V. E vou mover essa cópia que nós fizemos para o outro lado. Agora observem aqui que ele está cortado. A imagem está cortada. Então, vamos inverter ele para ficar mais bonitinho. Ok? Com a camada selecionada, pode ver que ela está selecionada aqui. Você dá um CTRL T. Dando CTRL T, ele vai te habilitar outras opções. Então, vou clicar com o botão direito do mouse. E vou vir aqui em virar horizontalmente. Ele já mudou a posição do meu bonequinho aqui. Legal, né? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a varinha mágica. Ela é um tipo de seleção muito bacana. Que... Ela pega uma determinada cor. Quando você dá um clique, ela vai buscar uma determinada cor. Está vendo? Aqui nesse caso já não funciona. Porque ela mesclou muita coisa aqui, ó. Selecionou. Fiz uma seleção muito estranha. Então, vamos trabalhar aqui com essa imagem aqui. Eu acho que vai ficar legal. Vamos apagar essa camada de cima. Ok? Temos a nossa imagem original. Vamos fazer mais uma cópia dela. Aqui, vamos trabalhar com a de cima. Vou ocultar de baixo. Então, o que eu quero fazer? Você pode ver que aqui eu tenho um fundo branco muito destacado, né? Ele está muito homogêneo. Então, não tem aquela mesclagem de cores, né? Inclusive, a minha tolerância aqui está um pouco alta da varinha. Eu posso diminuir aqui para 15. A tolerância. Para que serve essa tolerância? Vamos supor aqui que esse objeto é laranja. Só que ele tem vários tons de laranja. Então, se eu dar um clique sobre ele, ó. Ela vai pegar um pedaço. Se eu aumentar a tolerância dele aqui para, vamos supor, 50 que estava, né? Colocar aqui na nova seleção e eu der um novo clique, ele vai pegar uma parte maior, ok? Mas aqui, o que nós queremos mesmo é fazer a seleção do fundo. Vou dar um clique aqui. Se eu voltar para 50 e der outro clique, ó. Pegou tudo. Toda a parte branca. Inclusive, uma parte aqui que eu não queria. Só que essa parte aqui, tá? Vamos diminuir um pouquinho. Vamos pôr 30. Dá mais um clique. Aqui. Agora ficou legal. Ok. Feito isso aqui, eu posso dar um delete. Ele apagou. Eu posso adicionar essa parte aqui para removê-la também, né? E aqui nós fizemos a remoção do fundo desse cacto de uma maneira muito fácil. Agora vamos aprender uma nova ferramenta. Vamos apagar essa de novo. Usando essa mesma imagem, vamos duplicá-la novamente. E nós vamos vir aqui, ó. Selecionar intervalo de cores. O que a gente está pedindo aqui? A gente está pedindo para o Photoshop reconhecer uma determinada cor e selecionar aquela cor toda, né? Então, aqui no caso, eu vou dar um clique no branco novamente. Pode ver que ele já selecionou o branco. Se eu desse um clique aqui, por exemplo, nessa parte de baixo. Ó. Ele selecionou a parte de baixo aqui, mas não selecionou ela para o completo. Aí eu poderia clicar aqui nesse maisinho. E adicionando as cores que ele não identificou. Ok. Mas aqui no caso, o meu objetivo é tirar o fundo branco. Então, eu clico aqui no fundo branco. Pode ver que ele pegou toda a parte branca, inclusive aquela do meio. Eu dou ok. E mais uma vez eu aperto o delete. Deixa eu ocultar aqui a parte de baixo. Pode ver que ele sumiu, né? Foi até mais fácil do que a varinha mágica. Para fazer esse tipo de seleção com esse objeto. Depende muito do que você está fazendo, da imagem que você está trabalhando. Para você determinar qual tipo de seleção você usar. Não fique viciado só num tipo de seleção. Imagina aqui se você tivesse que fazer toda essa seleção aqui para tirar o fundo. Usando o laço poligonal. Né? Ou usando o laço magnético. Ou enfim, qualquer outro tipo de seleção. Você ia levar muito mais tempo. Então, você conhecendo todas as formas de seleção. Você vai poder julgar em qual momento vai ser mais adequado usar uma ou outra. Eu queria acrescentar uma coisa aqui nesse vídeo. Que é a possibilidade da gente inverter a seleção. Tá? Aqui no caso a gente está com o nosso objeto selecionado. Que seria o vaso com cacto, né? E eu posso fazer a inversão dessa seleção. Bom, vou tirar o cadeadinho aqui dessa imagem. Para mim fazer a demonstração. De como que eu posso inverter essa seleção. Ok? Observem que aqui nós selecionamos o cacto, né? Se eu der a delete, eu vou apagar ele. Ok? Então, ctrl z aqui. Mas eu posso vir aqui, ó. Selecionar. Inverter. Ou simplesmente dar shift e ctrl i. Eu fiz uma inversão da seleção. Então, se eu excluir, se eu apertar delete aqui. Eu vou apagar o fundo da imagem e manter o cacto. Mesmo que eu tenha feito a seleção no cacto. Ao clicar em inverter, ele faz a inversão da seleção. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like aí. Para ajudar na divulgação. Meu canal está começando agora. É pequeno. E eu estou focando aqui nesses vídeos para iniciantes. Eu vou fazer mais alguns. Obrigado por ter assistido o vídeo. E até a próxima.